Eu não quero saber que eles não acreditem em mim Ou que não acreditem sequer na minha pesquisa Mas estou bem Desde que me deixem em paz para eu fazer aquilo que eu quero Eu nunca tenho de provar nada a ninguém Chamam-me doutor mas nunca tive um consultório Sejam bem-vindos ao meu laboratório Neste empório tu serás alguém notório Enquanto a mente está fechada na fachada do simpósio Simples, óbvio, eu cresço fora da caixa Um pizza de ópio, porque isto vai ou racha Eu próprio no armário da farmácia A pensar qual é o próximo passo para a prática Disto que eles chamam de ultrajo Cientistas não me acolhem, dizem que eu me tornei sick Nenhum deles aprova o que sai do alambique Querem um bom bico de boson, chupa nesta teca Porque eu quero é que se fodam as fedetas Eles caem gota a gota, estou a controlar pipetas E nunca dei ouvidos às vossas reprimendas Controlado pelo medo, não há mal que tu emendas Génios, génios Nunca pensaram quais poderiam ser os prémios Tudo o que eu faço, eu faço pelos créditos Acredita? Nunca vou ser parado pelos céticos O meu interesse é a pesquisa Só me subtrai, tira notas, analisa Até eu achar a perfeição desta medida Não tenho nada a provar, a ciência é a minha vida Porque o meu interesse é a pesquisa Divido, multiplica, tira notas, analisa Um dia eu vou poder experimentar esta bebida E dizer a toda a gente o quanto compartilha Trago uma proveta para medir esses bebés Quem pensa por si mesmo é normal vá com os pés Apanhados no funil, estão a contar memés Mas eu estou a fazer contas para chegar a dia 10 A merda é resveres, mas confio no meu nariz Cheio cheiro de otários no meu alvo variz Longe de mim querer viver do que fiz Se morrer morro livre da forma como quis Se entreciste é muito X no quadro A posição tem um destino mas ainda vai no adro Guaro, 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 guaro Viste? Ninguém para o progresso, sim E depois estás a misturar as coisas como se fossem balões Larga bastões, solução está na pureza Procuro na natureza fórmulas para soluções Tenho uma parte, mato vai pesar nesta balança Mas eu quero apagá-la e preservar essa lembrança Se o conhecimento é até onde a vista alcança Serei eu o cobaia a pôr tudo para a garganta Porque o meu interesse é a pesquisa Só me subtrai, tira notas, analisa Até eu achar a perfeição desta medida Não tenho nada a provar, a ciência é a minha vida Porque o meu interesse é a pesquisa Divido, multiplico, tira notas, analisa Um dia eu vou poder experimentar esta vida E dizer a toda a gente o quanto me concretiza E dizer a toda a gente o quanto me concretiza